O Life Extreme para mim é inspiração. É explosivo. É um grande desenvolvimento para mim. Uma aprendizagem. É determinação. É motivação. É um grande desenvolvimento para mim. 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 Foi o início da concretização do meu sonho. Um convívio. Uma experiência. Foi entusiasmante. Inspiração. Crescimento. Procura de inovação. Foi elucidativo e promissor. O Life Extreme é o futuro. É um grande desenvolvimento para mim. 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 É um grande desenvolvimento para mim.